Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra mostrar o meu cachorrinho Gente, vocês já viram ele no canal Olha só que fofinho Vou mostrar a carinha dele Ai que coisa linda Ele é muito fofinho, né gente? Ele é muito lindo O pet é o nome dele, gente Gente, ele deitou Olha só Que fofinho Ai gente, que coisa linda O nome dele é pet, gente Se você achar ele uma fofura Já deixe muitos likes, tá bom? Meta de likes é 100 likes Um beijo pro canal Poliano Martins Que a Maria Júlia e a Ana Beatriz São uma fofura Um beijo Olha o pet Está deitado Não dá pra ver direito a carinha dele, gente Mas é bem fofinho Aqui ele Deitado E eu estou aqui Gente Se vocês querem Que eu faça mais vídeos aqui no canal Mais vídeos Mais vídeos Deixa muito like, hein? Vou ficar Vocês não sabem fazer assim, gente? Não é assim? Facinha Assim, ó Só você fazer assim Juntar os dedos Fazer bem forte E assim É só fazer assim, ó Fazer assim Assim Ó Aí deixa Molengo Só sacode Tá ouvindo barulho? E assim Pode fazer assim também, ó Só com dois dedos Assim Só que não vai fazer o barulho direito Eu não consigo fazer Eu consigo só assim Corça Aqui eu não consigo direito Aí Não faz o barulho Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado E já deixa o seu like E até o próximo vídeo Tchau